Música No momento em que a população tem a oportunidade de reavaliar, no segundo turno, os candidatos a prefeito de Vitória, a TV Ambiental foi até bairros de diferentes realidades socioeconômicas ouvir das pessoas qual o futuro que elas querem para a cidade. Acompanhe. Investir em educação, nos bairros de periferia, é o que Vitória está mais precisando, educação. Olha, tem muita coisa que precisa ser feita em uma cidade para tornar ela de uma forma de vida boa para uma comunidade como um todo. Mas eu acho que o ponto principal é segurança e educação. Olha, o que mais me incomoda é lixo na rua. Eu acho que a prefeitura, por mais que ela faça, ela ainda está deixando muito a desejar no meu bairro o termo de limpeza pública. Que entender que Vitória, nos últimos 10 anos, a população cresceu, que tudo cresceu, mas as obras que pudessem acompanhar esse crescimento, elas não aconteceram. Eu acho que primeiro a gente tinha que cuidar aqui da infraestrutura em termos de fazer viadutos, fazer algumas pontes. Eu acho que o acesso hoje do Capixaba está muito complicado. Eu acho que nós não temos, hoje, alternativa, não temos nenhuma via de acesso para poder sair do trânsito. Então, eu acho que isso é uma das coisas fundamentais aqui para Vitória. A falta, muitas vezes, de respeito do cidadão com o outro, quando está dirigindo. Eu acho que falta hoje um cavalheirismo, uma elegância na hora de você... Sabe, as pessoas estão muito estressadas no trânsito. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda bastante. É, acho que a gente tem que pensar em novas formas de trânsito, realmente, possibilitar ciclovias e melhorar as ruas. Não tem uma rua que você transite em Vitória que não tenha buracos. Você consiga dirigir com qualidade. Então, assim, as vias são muito estreitas, você não tem outras formas de acesso. A Cariacica, por exemplo, para chegar em Vila Velha, você só tem duas vias de acesso. A Cariacica, você só tem duas também. Isso torna o trânsito na Grande Vitória como um todo muito complicado. Isso, pô, maltrata a população, né? Que depende de ônibus, depende de trabalhar e é complicado. Daqui a pouco nós vamos estar igual São Paulo, com trânsitos absurdos e com nem um décimo da população de São Paulo. Então, a gente tem que buscar alternativas, principalmente em relação a isso, né? Porque a cidade está crescendo, o Estado está crescendo muito e a gente precisa possibilitar trânsito melhor. E é lógico pensar também no povo que não tem veículo, no povo que precisa ter acesso, né? É ter avenidas, ter vias próprias para ônibus, para que as pessoas não fiquem duas, três horas no ônibus. Se tivesse ciclovia, eu mesmo seria uma pessoa que iria do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Porque eu acho que é, ainda mais nós que moramos aqui numa ilha, pô, acho que é fundamental, é ecologicamente correto, né? A gente pensar numa ciclovia, não tem a menor dúvida. Sou totalmente a favor. E agora vem o segundo turno. Qual recado você deixaria para os candidatos? Candidatos olhem para os bairros de periferia para investir no futuro do Brasil, na educação, porque sem educação não se vai para frente. Não adianta combater violência sem educação. Então, se o senhor fosse prefeito de Vitória, o que faria para melhorar aqui a cidade? E todo mundo pensa em segurança, saúde e educação, né? Todo mundo só pensa nisso, né? Investir só em cima disso, é claro que tem os depósitos, né? Tem mais coisas para fazer, né? Essa pracinha aqui, né? Dos andarilhos aqui, atrapalhando a população, o morador, né? Pena que eles é ser humano também, arrumar um lugar para eles ficarem, ajudar, né? Com as condições deles, para eles não ficarem continuando na rua, né? Faz pena, né? Igual cachorro, né? Tem pessoa que gosta mais de um cachorro que de um ser humano. Falar com você, precisando de tudo. Segurança, principalmente, entendeu? E muitas coisas, mas que a pessoa... Muitas crianças na rua também, se drogando. Tá precisando de segurança, né? Principalmente os buracos e essa limpeza aqui desse morador de rua aí na praça. Tá demais. Esculhambando a praça. O problema são esses pessoal de rua, esses crocajãs que fumam a droga aí, pegando droga à noite aí. Ninguém pode passar aqui. Mais assistência, adolescente, criança, né? Mais coisas para eles fazerem, para eles não estarem na rua, né? Entendeu? Se vão vendo com tráfico, essas coisas. Olha, eu acho que, acima de tudo, a violência, né? Antes de tudo. Depois veria a educação, a saúde. A gente vê muito lixo acumulado, né? No dia a dia. A limpeza das ruas. Isso, isso. E agora vem o segundo turno. Qual o recado que você deixaria aí para os candidatos? É que realmente aquilo que eles estão prometendo cumpram, né? Olha, que eles cumpram realmente, porque eles prometeram, né? Porque é isso que nós, eleitores, esperamos, né? Colégios, que está faltando. Colégio fica aí, no lugar aí, e cada criança ser atropelada em carro. Com tanta área dos governos aí, ó, para fazer colégio bom. Agora que vai fazer um colégio bom ali, de frente, o posto policial. E era para ter feito, ó. Primeiro, eu queria criar algum tipo de ouvidoria, né? Para receber e analisar, né? Qual o pedido da população, que a própria população acha mais importante e tal, mais relevante. Segundo, biblioteca. Biblioteca, leitura, leitura. Porque o povo só lê TV, né? E se você não pensa por si só, se você não lê, se você não constrói pensamento, alguém vai estar pensando por você. Realmente seria muita coisa, né? Principalmente a parte da segurança e a área da saúde, que está deixando muitas desejantes. E espero que a cidade de Vitória fique melhor, né? Em relação à estrutura da segurança, da saúde e, principalmente, a limpeza pública, né? É segurança e hospital, entendeu? O que mais nós precisamos mesmo, mais isso aí. O resto nós conquistamos devagarzinho. Fazer isso não faz, só faz quando a pessoa, a imprensa pega no pé. Era uma policlínica de 24 horas, por quê? Quando os nossos filhos estão doentes, o posto dali não está mais atendendo, só com agendamento. Então, primeiramente, uma policlínica de 4 horas. Depois, assaltamento, que já estão fazendo aí, mas devagarzinho. Mas tem muito buraco. Então, a gente estava... Segurança, saúde, entendeu? E educação, como uma creche, que tem muitas mães reclamando que não tem vagas nas creches para os filhos. O que você sente que poderia ser melhorado aqui no seu bairro? Nossa! Tudo! Saúde, educação. Educação de preferência. Segurança também. Muita coisa. Se for olhar, é muita coisa mesmo. Aqui em Resistência só tem uma creche e duas escolas. Uma escola só tem quatro salas. Então, eu acho que precisa muito disso. E o posto de saúde não tem muita atenção. Quase não tem médico. Tem muita coisa que tem que melhorar. O Instituto Vitória é olhar as ruas, calçada. Só calçada para os pedestres, andar em ciclismo. Isso atrapalha a gente. E eles estão certos. Não tem ninguém que precisa andar. É mais segurança. Porque não tem muita segurança aqui nesse bairro. É, incentivava também mais as pessoas a andar, usar mais a bicicleta, ao invés do automóvel. Que contribuiria muito para a saúde e, sem dúvida, também para a poluição do ar. Esse ponto de onde nós não temos abrigo, entendeu? Aqui em lugar nenhum tem. Entendeu? Buracada pela rua fora. Que ninguém vê aí os bairros, tudo maltratado. Não tem ninguém para olhar nada. Uma das principais coisas aqui para esse bairro seria liberar essa ciclovia aqui, né? O pessoal aqui anda muito de bicicleta. A gente vê muita gente andando aqui, se arriscando na contramão com outros carros aqui. Porque tem um monte de carro e caminhão parado aqui. Se fala da duplicação da Seraphim de Arência, é uma coisa fundamental aqui, que a ciclovia seja pensada para esse bairro. Tem que ser liberada a ciclovia aqui para todo mundo poder andar. Esse povo aqui precisa de bicicleta. Fazer o passeio ciclístico de Vitória aqui. Pesquise sobre os candidatos, veja as ideias que eles defendem e decida seu voto com consciência.